Fala, galera! Tudo bem com vocês? Professor Tigno para mais um Papo Reto. Já viram pela capa o que nós vamos conversar um pouco e eu quero saber a tua opinião. Recentemente, eu fiz um vídeo sobre treinamento usando planilha para corredores, né? Uma prática bastante difundida na área da educação física, na área do treinamento específico da corrida, do ciclismo também, né? Nem sempre é possível o preparador físico, o profissional de educação física acompanhar o seu cliente, né? Por questões físicas e, enfim, você vai ter 10 clientes, vai acompanhar os 10. Então, a organização de uma planilha, uma montagem de treinamento é viável. Mas o que nós queremos falar agora é o seguinte, tá? E essas plataformas digitais que estão disponibilizando exercício físico? Isso aí é uma coisa antiga, já existe há muito tempo. Muito antes da educação física ser regulamentada. E agora a gente tem aí. E o que me chamou muita atenção, e eu quero trazer a minha tela aqui para vocês, né? Olha lá. Me chamou muita atenção que nós estamos falando de uma das grandes da área de streaming, né? A Netflix, lá em final do ano passado, prometeu colocar isso. Eu só achei essa notícia agora. Eu confesso para vocês que não é uma notícia tão quente assim. Mas o tema, ele é muito polêmico e muito novo, né? Estourou principalmente aqui na pandemia. Então, ele fala aqui sobre aulas de exercícios físicos, uma parceria com a empresa Nike Training Club, né? Então, nós temos... A partir de 30 de dezembro, deve ter sido o que passou, né? E ao longo de 2023. E aí, fui dar uma olhadinha aqui e eu entrei na minha conta Netflix para dar uma olhada. Olha só que bonito, né? Então, nós temos aí a galera toda animada aí trazendo a prescrição de exercício. Nós temos uma capacidade aqui, ó. Muita coisa. Calistenia em 5 minutos, 10 minutos. Atividade de baixo impacto. Introdução ao treino, não sei o quê. E assim, muitas outras opções que nós temos por aí. Então, e o que que tu acha disso? Me conta aí. Porque, veja bem, né? Nós temos a parte de imitar um exercício, de olhar uma pessoa fazer, seja na tela ou ao vivo. E fazer também é uma coisa muito simples. A gente ensina desde muito cedo para as nossas crianças. Agora, eu quero saber. E como é que fica toda a prescrição de progressão? Como é que fica toda a questão da individualização? Como é que fica toda essa questão de estar monitorando os sinais vitais, a progressão do treinamento? Será que fazer exercício físico é apenas olhar e imitar? Então, a gente tem aí um gap aí. Obviamente que pessoas saudáveis e bem habituadas à prática de exercício físico, olhar um vídeo, fazer alguns exercícios, é uma experimentação, sem problema nenhum. Agora, até que ponto nós podemos ter pessoas que não são tão habituadas com esse meio, que comecem a fazer exercício e tenham problemas? Isso também é verdadeiro para as plataformas digitais. Isso também é verdadeiro para as plataformas que cresceram muito na pandemia, em que a pessoa atende ela online. E a gente, eu sei que nós temos um programa de exercício físico na nossa universidade, que a gente descontinuou na pandemia. E é um grupo especial. E eu sempre me perguntava, tá, e esse pessoal lá do outro lado? Se tiver algum problema, o que a gente vai fazer? Então, assim, nós temos aí um limitador. Mas, de qualquer forma, tem uma coisa que eu sempre acreditei. O bom profissional, o profissional que tem capacidade, ele vai atender bem de um jeito ou de outro. Agora, o que preocupa mesmo é o cara aquele que não dá conta do recado, faz um bom produto digital e nem sempre o produto da educação física é adequado. Certo? O que tu acha disso? Me conta aí, me fala um pouquinho o que tu acha. Valeu, gente. Um abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.